Fala galera, baixada! Sejam todos muito bem-vindos ao estilo Claro, 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 Bem! Pensou que eu ia falar canal Clash War? Se pensou, deixa o like no vídeo, não custa nada, é de graça! E meu irmão, lançou um novo modo no Free Fire e esse modo, pra mim, tá sendo um dos modos mais divertidos do jogo. Isso que eu só joguei uma vez, vou jogar agora a outra vez junto com vocês e eu tenho certeza que vocês vão se divertir junto comigo. E antes de ir pra partida, eu quero dizer pra tu, deixar aqui nos comentários desse vídeo, uma frase criativa e o seu Instagram, porque eu tô enviando pelo direct do Insta a sua premiação, que é... Que é... O quê? Uma dessas belezuras! Olha só o que eu tô presenteando, isso daqui tudo tá rolando no meu Instagram, me segue e curte as fotos que você vai ter mais chance de ser escolhido! Eu não vou jogar isso pro alto, né, porque eu não sou maluco. Muito alegria! E tamo aqui no jogo, rapaziada, tô usando meu look totalmente eclético, desci pra platina pra fazer a zoeira, vocês sabem que já já a temporada recomeça, vamos tentar pegar mestre em menos de um dia. O novo modo se chama Redenção. Começar! Vamos acelerar com força! Acelera, galera! Uma coisa que eu notei é que o mapa fica meio que tipo uma neblina, fica um pouco mais escuro. Vamos cair aqui em Graven, porque o pegueiro tem que acontecer, gurizada. E eu sei que a rapaziada gosta de cair... Ô, vamos pra zona azul! Vamos pra zona azul! É a melhor parte de loot! A galera tá vindo pra zona azul em peso! É isso que nós quer! E esse modo é um modo que você pula a milhão, corre a milhão, conforme você vai matando a rapaziada. Também vai aumentando o seu HP a cada kill. E sinceramente, isso é muito divertido! Pra nós descontar a nossa raiva, ficar suave, se divertir em modos diferentes. Isso é muito legal. Beleza! Flaminhas! Acelera! Acelera! Cadê o cara? Tem alguém por aqui! Acelera! Pegando bala a milhão! Opa! Ficcapa! Ficcapa! Primeiro a kill! Ai, não, 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 não! Não vai ficar me matando, não! Preciso matar mais um pra ativar meu poder, minha habilidade de ruchadão! Tem que tomar cuidado que tem gente aqui por tudo, moleque! Ficcapa! Ficcapa! Isso, beleza! Já tô começando a correr mais! Pular um pouquinho mais alto! Lete! Pegar essa grosa aqui, porque agora ninguém vai me segurar, moleque! Vai ser só capa de qualidade! Aqui, ó! Fazer parte da brincadeira! Nossa senhora! Olha isso! Tamo pulando muito mais! Acelera! Capa! O cara tá tentando me enrabar por trás? Que picaretinha! Aqui, ó! Usar um kit! Olha só o nosso HP! Tem que aproveitar que nós tá com o poder aqui, ó! Aproveitar que nós tá com o poder! Que cara chato, mano! Deixa ele vindo em nós, pra ele ver! Puxa o capa! Uh! Tem mais um aqui dentro, é? Parece que tem gente que não acaba mais! Vem aqui pra fora, vem! Vem aqui pra fora, neném! Vem aqui pra fora, nenenzinho! Que eu vou acabar contigo no estilo clarobem! Tem um cara lá! Deixa o capa! Cadê o cara, moleque? Tá dentro da casa, é? O cara também tá a milhão, esse! Tá a milhão, esse daqui! Tá de 12, é? Atira! Toma! Olha só a quantidade de cara que esse cara matou, moleque! Agora eu tô a milhão! Olha só isso daqui! Eu preciso de uma arma de rush! Mas parece que não tem arma de rush nisso aqui, velho! Valeu pelo like! Vamos até usar isso aqui, um cocumelinho! Tirar 400 de dano, ninguém tira, né? 400 de dano, ninguém tira! Oh! Abaixou meu HP pra 300? Como assim? Vou até ficar com a fama, porque a fama atira no burst mod! Isso vai ajudar a nós! Isso aí! Acelerou pra 400 de vida de novo! Parece que tem alguém por aqui! Beleza, beleza! Ali tá o cara! Puxa o capa! Puxa o capa! Puxa o capa! Dá cara ali de novo, dá? Seu merdinha! Toma! Bota a cara! Ele tá de 12! Toma! Ele tá de spas 12! Eu quero essas spas 12 aí, tu, hein? Fica botando a cara, fica! Fica botando a cara! Kit é uma coisa difícil de se encontrar! Toma! Quero esses spas 12 aqui! Agora nós tá tipo como? No veneno, gurizada! Silenciada! Só a milhão! Cada vez que eu pulo, parece que vai acionando aqui o meu Paranauê de 400 de HP! Que coisa doida! Agora minha asa tá fazendo todo o sentido, rapaziada! Tô voando no Free Fire! Literalmente! 8 kills! Acabamos com o negocinho da galera! Nossa, mas que belezura! Que coisa legal de jogar! Já deixem nos comentários! O que que vocês acharam dessa nova opção de jogo? Desse novo modo? Vou falar pra vocês! Que eu tô sorteando muitos GIFs no Insta! Como eu falei pra vocês no começo! Então, quem não me acompanha lá no Instagram! Acompanha lá! Tenho certeza que vocês vão curtir! Lá eu falo com vocês coisas que eu não falo aqui no canal! E é nóis! Tô ansioso aí pra encontrar mais um picareta! Parece um macaquinho fazendo... Dá pra nós subir em lugares que nós nunca subiu! Vamos tentar subir na escola de... De pique? Acho que não! Nosso pulo não é tão grande assim! Nesse final de partida pode ir pra que todo mundo vai tá voando! Vai ser muito difícil essa trocação! Mas vamos jogar fino, né? Jogar um gelo no ar! Será que dá de jogar gelo no ar? Não, né? Só no chão! Opa! Dá de jogar gelo no ar, mano! Jogar um gelo nessa árvore aqui, ó! Toma um gelinho na árvore! Eu nem vi que eu tô com 12 antigas, véi! Opa! Opa! O cara lá em cima, lá! Vai tomar um bugadão! O cara tá brabo! O cara tá brabo demais! O cara tá brabo demais! Nossa! Como que eu não tô acertando nenhum tiro nele, pô! Toma! Toma o capa! Toma! Por um segundo eu pensei que ele ia me matar, ferinha! Se esconde! Se esconde aqui! Se esconde aqui! O cara tava brabo, hein! O cara tava brabo! Será que ele tem algum kit? Ele acertou uns capa em mim violento! Vou pegar esses itens nele aqui, ó! Matou bastante gente! Dois kitzinhos, gelinho! E P40! É isso que eu tô... Camperino... Quem campera nesse tipo de modo? Que tipo de pessoa faz um negócio desse? Será que ele tá ali naquele celeirinho ainda, picaretajeando? Vou ter que ruxar nele! É, seu picareta! Eu vou ruxar nele tu! Pra tu aprender a não me atirar mais! Será que dá pra mim entrar pela janela do celeiro? Já jogou gelo? Aqui, ó! Ele acha que eu precisava entrar pela escada! Eu entro pela janela, camperino! Ah, moleque! Não vai camperar nesse modo, não! Porque Clash War tá na parada! Comendo o negocinho da rapaziada! Esse daí tá cheio dos kits! Agora o nosso tá suave, hein! Kit, pelo que eu notei, é uma coisa difícil de se encontrar nesse modo, tá? Ele meio que tentou se trancar aqui, ó! Esqueceu que eu subia pela janela! Esqueceu que eu tô super-homem aqui, ó! Ah, milhão! Tamo bem no meio da safe! Oito jogadores vivos! Acelera! Olha só os passadinhos, galera! Parece que nós tá, tipo... Elétrico! De olho em tudo! Opa! Um indivíduo em cima da casa, hein! E acabou de matar alguém! Acabou de matar alguém! Tá preparado pro rolê! Ai, não consegui subir! Como eu sou tanço? Ele tá em cima da casa! Ele tá na vantagem! Mas eu não tô... Opa! Ele tá de P40 também! Ui, caralho! Sobe, mano! Isso! Nossa senhora! Que tiro na cabeça lindo! Foi esse, gurizada! O rei de Poshinok! Nossa! Com mira 4! Ninguém! Me segura! Nem vou pegar esse gelo, que nem tô usando gelo aqui, ó! Com esse salto aqui, nem preciso de gelo, rapaz! Olha isso! Pulando de galho em galho! Eu sou o Tarzan de Poshinok! Nossa senhora! Até engalhou ali, ó! Olha só a nossa espaçada! Parece que nós estamos mais veloz ainda! Um pador de colete aqui dando bobeira! Final de partida! Não posso deixar passar uma belezurinha dessa, né? Quando eu ativo meu poder, eu mostro pra todo mundo onde eu tô no mapa! Eu acho que é assim que funciona, galera! E mesmo eu mostrando, ninguém aparece! Como assim? A galera tá com medo de mim? Opa! Alguém também ativou o poder, hein? Vai ser o X1 do X1! Eita! Eita! É guarita! É Zezinho guarita! Lascou-se! Tô só com mais quatro kits! Vamos tentar mirar bem na cabeça dele! Bota a cabeça ali, bota! O cara tá brabo demais! Ô, Zezinho guarita picareta! Que cara chato, mano! Temos que tomar cuidado que ainda tem mais um aqui atrás de nós! Ô, Zezinho guarita! Até nesse modo vocês ficam camperando! Por que não sai daí e vem pro rush? Tem que tomar cuidado agora! Por quê? Porque não tem mais nenhum kit! Vamos torcer pra que não feche com esse merdinha! Vem! Vem! Pode... Ai, tem mais um aqui! É lança, mano! Ó, é granada! Opa! Aqui não vai pegar e-mail! Isso! Fechou pra nós! Toma, capa! Toma, capa! Acelera! Acelerou que esse aí tá na merda, hein? Acelerou! Tomou! Ai, não, 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 não! Picareta! Isso! Agora lascou-se! Zero kit! Ai, meu Deus! Lascou-se demais! Quatro, três de HP! Eu tô perdendo HP! Eu vou ser eliminado! Vou tentar dar um capa nele! Vai ser só um bugadão! Um tiro, ele me mata! Um tiro, ele me mata! Ele tá tentando pegar o meu loot! Vamos arriscar! Já era pra mim! Me matei! Vai, ativa esse modo! Ai! Quero ver quantos que esse cara matou! Um! Matou um! Camperino pilantra! Ó a dança dele, ó! Ó a dança dele, ó! Deixa até o like aí pra tu com essa dancinha aí! É legal, hein? Não acredito nisso! E é nóis, galera! Me diverti muito jogando esse modo! Não sai do vídeo e deixa o seu like! O like é muito importante! Falou, abraço e até a próxima! Tchau, tchau!